Envelopes Olha o envelope Envelopes Olha o envelope Envelopes Olha o envelope Envelopes Envelopes Campanha de quem põe cem Campanha de quem dá cinquenta Se você acreditar que cem A sua fortuna aumenta Campanha de cinquenta Será que você aguenta? Envelope de vinte É triste Envelope de dez É tipo mirréis Envelope de cem Pode crer, você tem Envelopes Campanhas, envelopes, envelopes Os propósitos só falam em dinheiro Os propósitos é grana, é grana É grana É grana, muita grana, muita grana Envelopes, os propósitos só falam em grana Tem que pagar a rádio ou a tv O carro importado daquele cristão alado É, tem que pagar a viagem E o fundo de missão que eu nunca vi não Envelopes Envelopes Os propósitos só falam de grana e de dinheiro Envelopes Envelopes Mas eu nunca vi Um propósito falando assim É, faça um propósito com Deus Se você conseguir o seu objetivo Vamos visitar um dos meus Que está no hospital do câncer Que está ali com AIDS Que está com fome Que está ali com a sua mãe sem remédio É, vamos visitar, vamos doar, vamos ajudar Isso não é uma vez só não São várias vezes São várias vezes se puder É claro Você tem que ajudar É, mas não Quem põe sem no envelope Na segunda tem campanha Na terça tem campanha Na quarta tem campanha Na quinta tem campanha Sexta tem campanha No sábado tem campanha Domingo tem campanha O mês inteiro tem campanha O ano inteiro, o ano inteiro tem campanha Envelopes Sem, cinquenta, vinte, dez Eu nunca vi Só se falam em dinheiro O propósito é só dinheiro Lamentável Envelopes